Já é tarde Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo E os momentos mais felizes que passamos Seu morrer irá morrer junto comigo E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis Abrace o travesseiro e pense em nós Da impressão irá sentir o meu calor Vá, agora já te ouvi, posso sonhar Sentir as suas mãos a me afagar Vivendo a paz desse amor Oh, não pode Dois seres como nós, vivendo assim Eu louco por você e você louca por mim E agora tão distante, Senhor Vá dormir E sonhe com nós dois do paraíso De mãos dadas caminhando no infinito E pra sempre desfrutando desse amor E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis Abrace o travesseiro e pense em nós Da impressão irá sentir o meu calor Vá, agora já te ouvi, posso sonhar Sentir as suas mãos a me afagar Vivendo a paz desse amor Obrigado, gente Muito obrigado Obrigado, gente 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 Obrigado.